Olá, tudo bem com você? Meu nome é Wesley Pena e vou falar para você por que investir em ETFs é vantajoso. Mas por que eu posso falar sobre isso? Então, meu nome, como eu disse, é Wesley Pena e eu trabalho há seis anos no mercado financeiro, então eu tenho alguma experiência nessa área há algum tempo. E o que são ETFs? Basicamente são ativos indexados a alguns pagos. Nossa, ficou complexo, né? Vou tentar trazer de uma forma mais simples. São basicamente assim. Pensa, tem a bolsa americana. Ah, a bolsa S&P. É sim, a bolsa americana. Só que aí você quer investir na bolsa americana, mas a bolsa americana não é um negócio que você vai lá investir. Não é uma... Eu ia falar o nome de uma bolsa de marca, mas eu não sei o nome das bolsas de marca. Então não dá para completar a piada, né? Escreve aí nos comentários o nome de uma bolsa de marca para eu poder zoar, pelo menos no próximo vídeo. A bolsa em si, quando eu estou falando, eu estou falando do lugar da negociação desses ativos. Pensa lá que é o S&P 500. Os 500 maiores empresas do S&P. Como você investiria nisso? Você poderia ir lá e comprar cada um desses 500 ativos. Poxa, completo, né? Imagina, você vai ter que ir lá 500 ordens, 500 taxas. É, cada ordem é uma taxa. Meu Deus. Pensa a trabalhadora inteira que você ia ter, pensando em facilitar isso e justamente criar os ETFs. E a maior vantagem dos ETFs é justamente você poder investir em um índice que não teria necessariamente os ativos que fazem composição desse índice. Então, quando você investe em BOFA11, que é a Bolsa Brasileira, a Ibovespa, não tem como você ir lá e comprar cada um dos ativos da Bolsa Ibovespa em um modelo simples. Você tem que ir lá e comprar cada um dos ativos. Ou você vai ir para um ETF. Você vai ir para um ativo indexado a esse item. E aí, lá dentro dele, eles vão montar a composição proporcional. Então, você não vai precisar se preocupar nem quando ela faz a alteração, porque a própria alteração é feita automaticamente. Entendeu? E justamente você pode investir em ETFs em qualquer canto do planeta. Principalmente, os principais ETFs são relacionados a bolsas americanas, alguns pontos. Na verdade, são índices americanos. Então, o John Jones, S&P, tem vários da indústria, empresas tecnológicas, tem vários. Então, você pode investir em diversas formas. E pensa que ele é basicamente um modelo de fundo. Então, de vez, lembra que eu falei... Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Lembra que eu falei... Não me parece que você não viu o vídeo, como você vai lembrar? Tá bom. Tem um vídeo que eu falo sobre fundos de investimento. E é basicamente essa facilitador. Às vezes você ir lá e comprar os ativos, cada um deles, você encontra um modelo para investir em todos juntos. No fundo, você tem um especialista ali para trabalhar para você. Nos ETFs, basicamente, você tem o índice. Então, você não tem um especialista que escolheu os índices. Tem os parâmetros lá, número de negociações, volume de negociações, tamanho de mercado, tamanho da empresa. São alguns parâmetros mais técnicos do que parâmetros relacionados à posição de investimento. Mas aí, com esses parâmetros, a composição é feita. E aí, você quer seguir essa composição. Você quer seguir esse modelo. E aí, de vez, o comum era fazer um investimento em cada um desses ativos. Só que pensa que aí você precisaria... Vamos supor que tem um investimento mínimo. E aí, se o investimento mínimo for R$100,00 e tem R$100,00 ativos, Poxa, só aí já vai R$10.000, não é brincadeira. E aí, você não tinha R$10.000,00. Então, é montar um modelo onde você pudesse investir, mesmo não tendo uma quantidade de dinheiro tão grande. Por exemplo, pensa em Bovespa. Se você fosse montar uma carteira de ativos de Bovespa, não sei, são 80, 100 ativos? Desculpa, eu não sei o número exato. Não lembro a última vez que eu olhei isso. Não dá para lembrar todos os números. Mas pensa, ou com complexo que ia ser. Mas aí, se você for lá e comprar Bovespa 11, você tem todos os ativos juntos em um lugar só. E num preço já determinado ali, na hora da compra. E um preço até mais baixo. Então, acaba que isso facilita demais a sua relação com investimentos. É justamente o modelo de ETFs. Eles visam justamente facilitar esse acesso a esses ativos. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha, se inscreve no canal. Clica aqui para se inscrever. Clica aqui para curtir. Manda para outras pessoas. Comenta alguns termos sobre ETFs. Se eu falei alguma coisa errada, eu acredito que vocês provavelmente vão perceber muito antes do que eu. Foi mal. Mas espero poder tentar. E a questão, se você quiser saber mais também sobre os termos financeiros, fica na descrição, vai lá para ver o nosso curso, para ver o nosso e-book, que pode te auxiliar também sobre esses temas. Tá bom? Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.